Em um mercado altamente competitivo, as operações de outsourcing se tornam cada vez mais complexas e desafiadoras. Sabemos disso com autoridade, pois há mais de 15 anos somos expertos nesse mercado, fornecendo a centenas de provedores ferramentas de gestão e controle. Agora, damos um passo além. Queremos compartilhar todo o nosso aprendizado e know-how com as melhores práticas do mercado para apoiar esses provedores rumo à excelência operacional. Conheça o NDD Copiloto, uma consultoria estratégica voltada exclusivamente para provedores de outsourcing com o objetivo de guiá-los nos desafios de eficiência operacional enfrentados no dia a dia. Seja qual for o perfil da empresa, todas elas possuem oportunidades de melhoria. E são justamente nesses momentos que novos e melhores resultados podem ser obtidos. Com o NDD Copiloto, você tem um apoio necessário para tornar isso realidade e impulsionar seu negócio. De forma contínua e personalizada, identificamos pontos cruciais para melhorar, progredir e otimizar a sua operação de ponta a ponta. Através do Framework Maya, uma metodologia desenvolvida pela NDD e pensada para os mais diferentes cenários, nossos especialistas atuam nos níveis tático-operacionais e também estratégicos do seu negócio. Com controle e excelência operacional, resultados desse trabalho, você poderá ter uma tomada de decisão muito mais assertiva e a total visibilidade de como o seu negócio está e como ele consegue evoluir. Tudo isso adaptado à sua realidade. Conte com profissionais altamente especializados no mercado e com o conhecimento da principal empresa do segmento no Brasil para garantir o máximo da sua operação. Provedor, o seu negócio pode ser muito mais eficiente. Conte com a gente. Conheça o NDD Copiloto. Acesse ndd.tech barra ndd ifin copiloto.